Trazendo o melhor desta terra, junto com esta fera, apresento a vocês Um moço que aprendeu no ato, pescando o mato, a sua vocação E eu vim do lado do Paraná, veio aqui mostrar nossa linda Sanzão De um povo que já é guerreiro, povo hospitaleiro e de bom coração Olha o rapaziada, a vacada do Pantanal, a Moreira, a Bárbara, hoje a Bárbara, fazendo uma pescaria hoje, Bárbara Olha o bezerrinho, a vacada do Pantanal Olha o tamanho daquele ali Nós achamos um ponto de pesca aí, né Moreira A Bárbara da Moreira fechando aquelas porteirinhas que é complicada Um coxetezinho, né Moreira Deixar bem para depois não ter problemas com o pessoal Nós achamos um poço para botar uma linha Esse aqui não tem problema Pabra, espera Olha a pontezinha aí, pessoal Vamos tentar pegar uns um dia aí, né Moreira Acompanha a pescaria aí Olha o rapaziada, já começou a sair os lambarinhos, né Moreira Olha que bruto, piazada Olha a grossura dos lambarinhos, que piazada Tá aí, né Moreira, lambarizão na sanga aí, né Moreira É bonita mesmo Bonita, hein Olha a barba Tamanho do bruto Show de bola, hein pessoal Vamos ver se vai pegar mais aí, né Moreira Que negócio tá puxando aí Tem, tem, tem Daqui a pouco vem uns um diazão Estamos debaixo da ponta aqui, pessoal Olha que lugar bonito, hein Isso aí, pessoal Acabou de dar uma enchente aqui Grande, né Moreira Olha como é que tá, pessoal E quando dá essas enchentes grandes, pessoal Tem que andar ligado nessas poças d'água Que de repente tem peixe parado aí E os peixes costumam assim tocar nessas beiradas aí Vem, Marcos Vem, segura aqui Minhas botas estão Segura e vem Segura pra subir Vem Vem Isso aí, pessoal Estamos explorando aqui Olha o que a enxurrada fez aqui, pessoal Olha só Vem Olha o que a enxurrada fez, né Moreira Uhum Vai na frente A Bárbara tá aí pescando com nós hoje, Bárbara Reinou Que dia vindo, né Moreira Então vamos É cansativo, hein Olha lá as vacas lá Olha lá, pessoal Olha lá Olha lá Aquela lá são as bravas Passar aqui não é tão perdido, hein Moreira já tá lá na frente Cuidado na beirada aí Que tá desbarrancando aí É Desbarrancando tudo aqui, pessoal Olha lá Esse é o assoreamento que dá no nosso rio Que noite Gosto de cabal É isso aí, pessoal Achemos o nosso ponto aí agora Vamos tentar pegar uns bagres aí A água tá bem rápida, hein Mas aqui nesse riachinho aqui quem sabe dá boa, hein Tá aí o Moreira arrumando as coisas aí, né Quer ficar aí em cima, mas fica aí Olha aí, pessoal Tá aí, pessoal Tomei em busca dos bagres depois da chuva, né Achei um poção aqui com o Moreira Um poção parado Chega a dar até um rendemunho ali no meio Só Armei umas boias aí, né Uma linha de fundo aí Vamos ver o que vai dar aí Três varas armadas aí, né Moreira Vamos ver o poço É, poço é muito bonito Pessoal, aqui como tá A água tá corrente lá no meio Chega a estar parada aqui Deve ser um poço bem fundo Aí, ó Aí as varinhas armadas Só esperar puxar aí, tá E o peixe que tá aqui Olha aí o lambarizão aí Daqui a pouco vai pra isca também Né, Moreira Daqui a pouco botei um pedaço de lambari Pra ver, né É, isso aí Vamos esperar aí Ó, saindo bagrão aí, né Moreira E é bonito, hein, pessoal Segura aqui, barba Segura aqui A vara do pai Ó Ó a varinha, hein Ó, e o bocudão pesado Pintadão Só segura, só segura, barba Ó, ó Filma o bicho aí Filma o bicho aí Deixa eu ver, deixa eu ver Vai ali no rasinho ali, Moreira Ali Melhor, senão vai arrebentar essa linha aí É, é bom E aí, pessoal Segura aí o bicho Olha que ele vai com o rosto lá, Moreira Olha eu Olha, pessoal Bocudão, velho, hein, pessoal Olha eu, papão do bicho Ah, barrigudo, velho Mostra aí, Moreira Olha aí, ó Aperta o botãozinho lá da... Tá, tá, tá Nossa, o papo Cuidado, Bárbara É, Moreira Tá aí, ó Vem na ordem que nós estamos desistindo, né É, por isso que é a pescaria sim, né, Moreira Você não pode desistir da pescaria Pega ele ali, Bárbara Segura Segura Isso aí, rapaziada Olha na mão da Bárbara, hein, Moreira A Moreira pegou o bicho, velho Olha aí, ó Passando assim Estica ele pra cá, Bárbara Aí, pessoal Olha só Na minhoca, né, Moreira Na minhoca Topzera de Bárbara, hein, Moreira Topzera Bonito mesmo, hein Parabéns, hein Olha o riozão sujo aí, hein Olha aí, ó Pra quem que faz esse peixe aí, Bárbara? Hã? Pra mãe E pra netinha do Moreira Como é que é o nome da netinha? Pra Vitória Pra Vitória Que tá de aniversário Tá de aniversário, olha esse Aí é a Vitória Fala agora Show de bola Show de bola Vamos pescar mais aí, né, Moreira Vamos insistir aí, né Vamos insistir, né Isso aí, pessoal Nós já tava quase desanimando a pescaria, né, Moreira Sim Olha o que que saiu aí, tesouro Olha Um bagão muito lindo Vamos cortar a barriga dele Vamos cortar a barriga dele agora Baita do bagão, tá Show de bola Vamos pegar mais aí Vamos cortar a barriga dele Vamos, vamos E é lá no fundo É lá no fundo mesmo, né Isso aí Vamos armar mais aí Vamos ver se saiu um bruto Vamos encerrar a pescaria aqui, né, Moreira Sim Tá saindo um baguinho Depois eu tô mostrando pra vocês aí Tá acabando a bateria aí já Mas beleza Valeu, um abraço Pelo menos nós achamos um ponto top aqui, né A barba tá ali também no meio